Fala minha gente, tudo certo? Acabei de estacionar o carango, tô aqui em mais uma pérola, mais um condomínio fechado, localizado em Parnamirim, região metropolitana de Natal, residencial Fazenda Parque. Tô aqui pra poder te apresentar mais uma grande opção de imóvel em condomínio fechado e também apresentar a estrutura que esse condomínio pode proporcionar pra você e pra sua família. Não vamos perder tempo, quero começar nesse exato momento a te mostrar tudo, nos mínimos detalhes. Vambora? Iniciando a nossa apresentação pela parte externa do seu futuro condomínio fechado, residencial Fazenda Parque. Olha só essa entrada imponente, bacana. Aqui a saída de veículos, entrada pra visitante e pra morador. Gente, um condomínio maravilhoso e a gente vai mostrar tudo a partir de agora por dentro. Vamos lá. Já passei aqui a portaria principal, olha só. Bem na entrada aqui do lado direito a gente já começa a ter equipamentos de lazer. Olha só esse playground aqui em madeira pra criançada. Bacana, né não? Esse verde maravilhoso. Ali você vai ter toda a correspondência a importância do condomínio tá nesse setor. Então chegou uma conta de cartão de crédito, água, luz, você vai pegar aqui, tá certo? Tem muito mais ainda de lazer pra eu poder te apresentar. Antes, olha só esse imóvel fantástico que eu tenho que te apresentar aqui no residencial Fazenda Parque. Se ligue. Imóveis selecionados com muito prazer, com muita atenção e dedicação pra você. Vem com a gente, vem comigo, são imóveis. Deixa eu abrir aqui um parêntese pra agradecer de coração a visita do casal Ivanir e Francisco que vieram da Espanha, fizeram o seu investimento com a gente e eu só tenho que agradecer muito pela confiança no nosso trabalho. Valeu Ivanir, valeu Francisco. Alô Espanha, Alô Hermanos. Gente, eu tô aqui no condomínio Fazenda Parque, no bairro Vida Nova, em Parnabirim, região metropolitana de Natal. Um condomínio fantástico, com tudo que você merece. Viva seus melhores dias aqui. Nesse imóvel você vai encontrar três quartos, sendo três suítes, escritório maravilhoso, área gourmet ampla e acabamentos finíssimos. Porcelanato, ó, de extrema qualidade. Vem com a gente, 160 metros quadrados de área construída, terreno medindo 200 metros quadrados. Essa casa tem sim tudo que você tava procurando já há bastante tempo. Vamos lá. Antes de te apresentar os detalhes especiais desse imóvel, conheça a infraestrutura de lazer e segurança do condomínio Fazenda Parque. Você vai se surpreender. Não saia daí e assista esse vídeo até o final. Eu volto rápido, gente. A música do Milson tá aí. Então solta o play! Milson Ramos, você é bem atendido. Seu corretor de imóveis preferido. Seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso. É o seu corretor de imóveis preferido. É o seu corretor de imóveis preferido. Agora, área de lazer principal aqui do Residencial Fazenda Parque. Olha só, gente. Quanto verde, né? Quanta planta. Bem ventilado aqui. Olha só. Aqui nós temos uma Quadra Society. Belíssima, com iluminação noturna, né? Pra você jogar com seus amigos. Aquela peladinha à noite. Aqui nós temos um salão de jogos, ó. Olha só. Nós temos... Aqui no Nordeste nós chamamos de Totó, né? Mas em outras regiões do Brasil é Pembolim, né? Ping Pong, Sinuca. Aqui do lado, gente, nós temos uma academia com personal trainer. Então, toda equipada. Eu não vou me aproximar muito porque tem gente malhando. Então, pra preservar a intimidade, a imagem das pessoas, a gente não vai mostrar por dentro. Mas você fica sabendo que tem academia completíssima pra você poder usufruir com toda a sua família aqui no Residencial Fazenda Parque, tá? Então, aqui nós temos um salão aberto com churrasqueira. Você me acompanha, me dá a mão. São todos os detalhes principais desse condomínio fechado em primeira mão aqui pra você no milsonimóveis.com.br. Olha só. Salão aberto, ó. Com churrasqueira. Que maravilha. É um espaço ótimo pra você fazer a sua comemoração e ficar à vontade. Vamos seguir em frente? Vem com a gente. Saí aqui do salão de festas aberto. Mostrar aqui, ó. Esses quiosques aqui maravilhosos. Aqui nós temos banheiro masculino e feminino, né? De apoio pra quem tá usando a piscina. Aqui nós temos o salão de festas. Mostrar aqui pelo vidro. Ele tá fechado agora, mas pelo vidro dá pra gente ver alguma coisa, ó. Mesa. Aqui capacidade pra 80 pessoas. Então, são as belezas e todos os detalhes principais aqui do condomínio Fazenda Parque pra você que se liga aqui no nosso canal. Maravilha, gente? Área verde. Belíssima. Aqui nós temos um espaço excelente aqui, ó. Olha só. Quadra de areia pra você jogar vôlei de praia. E aqui a gente segue. Aqui nós temos um playground fantástico, né? O segundo playground aqui do condomínio. Aqui um redário. Olha só que rústico. Que bonito, né? Um redário maravilhoso. Aqui piscina adulto e infantil com raia olímpica. Eu tô tendo muito cuidado aqui pra mostrar a piscina porque tem moradores usando. Então, pra preservar a imagem, a gente tá aqui bem de longe. Olha só que piscinão bonito, hein? Seus melhores dias aqui no Residencial Fazenda Parque. Aqui a gente tá num ambiente de churrasqueiras, ó. Ao todo são quatro churrasqueiras aqui no condomínio. Nós temos duas aqui. Tem um pessoal usando. A gente não vai mostrar. Mas é a mesma coisa dessa daqui, ó. Mesmo projeto. Mesma planta. Então, vou mostrar essa daqui. Que tá vazia. Olha só a mesa. Madeira. Cadeira. Também de madeira. A churrasqueira aqui, ó. Bancada ótima. Com visão pra piscina. Olha só que ótimo. Aqui por trás outra churrasqueira. Olha só. Aqui você vai ter um freezer. Você vai ter aqui, ó. Tudo limpinho. Você usou. Fez o seu churrasco. Entrega limpinho também. Né? Pra outro vizinho poder utilizar. Então, realmente uma estrutura fantástica. A sua disposição aqui. No residencial Fazenda Parque. Chegou o momento. Chegou a grande hora. De poder te apresentar. Esse imóvel fantástico. Exuberante. Nesse condomínio. Que sinceramente me encantou. Com vocês. Mais uma grande oportunidade. Pra você viver feliz com a sua família. Esse imóvel vai te encantar. Linda casa duplex. No condomínio Fazenda Parque. Em Parnamirim. Região metropolitana de Natal. Olha só, gente. Um imóvel com garagem coberta pra dois carros. Mais dois descobertos. Aqui, ó. Pois é. Uma casa sensacional. Com três quartos. Sendo três suítes. Mais escritório. Vem com a gente. Porque essa pérola eu encontrei. Lapidei. E vou trazer a partir de agora. Todas as suas emoções. Aqui a porta com fechadura. Digital. Olha só. Marca Intelbras. De primeira qualidade. Aqui você tem uma sala ampla. De estar. Tá certo? Olha só o pé direito. Desse duplex. A sala de estar. Desse duplex. Lindíssimo. Gesso. Rebaixado. Teto. Todo iluminado. Um show luminotécnico. Sensacional. Aqui você pode colocar. O seu rack suspenso. A sua TV de 70, 80 polegadas. O seu sofá vai ficar nessa posição aqui, ó. É uma sugestão de decoração. Ok? Mostrar mais uma vez aqui, ó. A visão da sua sala. Olha só. Que beleza, gente. Uma sala ampla. Moderna. Com muito espaço. Muito requinte. Só pra você que se liga. Aqui no nosso canal. Já deixou seu like? Ainda não? Cole esse dedo no like com força. Ajuda demais aí o canal do Milson. Sempre que você deixa o seu like. O YouTube reconhece esse conteúdo como relevante. E vai recomendar pra outras pessoas. Então, vai lá. Mete o dedo no like aí. Gente. Aqui você vai ter a sala de jantar. Olha só. Sala de jantar belíssima. Pra sua mesa com quatro, com seis cadeiras. Tranquilamente. Aqui você vai ter uma suíte. No piso inferior desse duplex. Com 160 metros de área construída. Olha só. Uma suíte muito boa. Um espaço excelente. Posição pra o seu guarda-roupa. Aqui. Tá? Aqui. Espaço pra TV. A cama. Os pés pra cá. A cabeça. Nessa posição. Aqui o banheiro dessa primeira suíte. Embaixo. Olha só. Material de primeira, gente. Material de excelência. Cuba de sobrepor. Mármore branco. Aqui você tem o porcelanato. Medindo um metro por um metro. Tá? As portas todas maciças. Em jantobá. Em todos os quartos. E no escritório. Você vai ter já a pré-instalação. Pra o ar-condicionado. Tipo split. Belezinha? Olha só. Que casa imponente, minha gente. Que casa sensacional. Imagine você e sua família desfrutando desse belíssimo imóvel aqui no Fazenda Parque. Sensacional. Olha só. Cozinha. Com essa ilha que tá muito em alta. Tá muito na moda. Olha só. Granito especial. Aqui todo o revestimento aqui no porcelanato. Espaço pra sua geladeira aqui. Seu cooktop. Você vai colocar nessa bancada. Espaço aqui pra armário. A área gourmet aqui nos fundos. Vou mostrar daqui a pouco. Antes vamos dar uma olhada aqui. Na área de serviço. Que é nesse espaço aqui. Aqui a casinha do gás. Nós temos um portão auxiliar pra você quando chegar em casa. Poder ter acesso ao seu imóvel aqui. Pela cozinha. Pela área de serviço. Aqui a posição da lavanderia. Máquina de lavar aqui. Belezinha? Aqui a parte dos fundos. Vamos dar uma olhadinha comigo agora. Na área gourmet. Pra você ver aqui o recanto do guerreiro. Como tá sensacional. Olha só. Churrasqueira toda prontinha. Revestida no porcelanato. Espaço aqui pra o seu freezer horizontal. Melhor, vertical. Né? Nesse espaço aqui. Ok? Olha só. Que bacana. Aqui você vai ter um lavabo. Olha só. O lavabo já todo prontinho. Todo revestido no porcelanato. Mármore branco. Uma bancada realmente muito boa. Você vai poder trazer os seus convidados pra utilizarem esse lavabo. Ou também os prestadores de serviço. Tá certo? Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Fazer mais um take da sua área gourmet. Olha só, gente. Espaço aqui pra uma mesa boa. E você desfrutar momentos afetivos. Memórias que jamais você vai desligar da sua mente. Né? Isso aqui é bacana. Aqui, todo gramado. Né? Todo perímetro da casa. 100% gramado. Olha só. Essa visão aqui da parte de trás do imóvel. Aqui você pode fazer uma piscina. Se você quiser. Um deck. Né? Uma jacuzzi. Aí fica a seu critério. Tá certo? Aqui você tem essa lateral livre também. Olha só. Que beleza. É o seu novo imóvel aqui no condomínio Fazenda Parque. Você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Aqui embaixo tem um botão com a palavra inscrever-se. Sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui de qualquer imóvel. Qualquer joia do Rio Grande do Norte. Você vai ser notificado pelo YouTube. Não esqueça de clicar no sininho da notificação. Gente. Vamos comigo agora para o piso superior. Vamos lá. Me dá a mão. Você também fique à vontade para curtir as nossas páginas. No Instagram. No TikTok. No Facebook. Vai lá. Na descrição desse vídeo. Você vai ter os links. Todo dia tem uma dica. Tem algo sensacional. Tem uma curiosidade. Nas nossas redes sociais. Eu vou ter o maior prazer em sempre estar contigo. Ok? Galera. Aqui ó. Você vai ter essa visão. Olha só que coisa linda. Você vai poder observar aqui a sua sala. Sua sala de estar. A entrada da casa. Ali a suíte master. Né? Mostra daqui a pouco. Vamos ver aqui o escritório. Olha só. Um excelente escritório, gente. Aqui a posição para instalar o ar-condicionado. Então, um escritório excelente. Vamos ver aqui. A primeira suíte do piso superior. Que é essa daqui. Uma suíte com closet. Olha só o tamanho dessa suíte, gente. Aqui você pode colocar sua TV. Aqui a cama cabeça para cá. Os pés nessa posição. É um quarto muito bom. Ali a preparação para receber o ar-condicionado. Agora você vai ter aqui um closet. Closet excelente. E o banheiro. Olha só. Isso é um material de primeira qualidade. Cuba de sobrepor. Mármore branco. E agora a gente vai curtir a suíte master. O que você está achando desse duplex aqui no Fazenda Parque? Deixa o seu comentário. Gosto demais de ler e interagir contigo. Olha só, gente. Suíte master chegando para a galera. Aqui você vai ter uma visão excelente. na frente do seu imóvel. Olha só. Área de lazer ali na frente. Na próxima rua. Então aqui a gente vai ter um quarto muito bom. Olha só. Espaço para você colocar sua TV. A cama king, extra king, super king. Cabeça para cá. Os pés nessa posição. Ali o ar-condicionado. Aqui você vai ter o closet. Excelente closet. E o banheiro. Olha só. Banheiro top. Para você curtir intensamente com a sua família. É um imóvel incrível. Marque uma visita. Não perca tempo. Vai ser uma grande honra ter você comigo. A gente vai se conhecer. Bater um papo. Eu vou te passar todos os detalhes para você adquirir esse imóvel. Aqui no Fazenda Parque Condomínio Clube. Nosso WhatsApp está aí. Através do QR Code. Que está aparecendo na tela. Aponte a câmera do seu celular. Você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. A gente vai conversar. E eu vou marcar uma visita com você. Você vai poder curtir intensamente todas as emoções desse imóvel. Aqui no Condomínio Fazenda Parque. em Parnamirim, Cidade Trampolim da Vitória. 160 metros quadrados de área construída. Você está esperando o quê? Vai lá. Estou aguardando o seu contato. Vem com a gente. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Termo com o quenesday tem 머� explore.